Nós falamos, vamos falar aqui agora da programação de um novo golpe que está circulando em Três Lagoas. Ei, gente, eu falo, eu explico, eu peço, mas não tem jeito. O golpe tá aí e cai quem quer. Mas desta vez é um golpe envolvendo aí o hospital auxiliadora. Olha que ponto chegou! Olha que ponto chegou a esses criminosos. A Tati explica pra gente. Não bastassem a dor e o sofrimento de trazer a mãe de outra cidade para ser internada na UTI de Três Lagoas, a professora Rosi Meire ainda teve que lidar com o que ela chama de assalto virtual. É que ela e o marido, o seu Ademilson, caíram no golpe do falso médico. Um tipo de estelionato em que o golpista liga ou envia o WhatsApp aos familiares de pacientes do hospital auxiliadora e exige o pagamento de exames que supostamente o SUS não iria cobrir. Minha mãe veio de Santa Rita do Pardo entubada, estava muito grave, né? E aí estava na UTI. Aí logo de manhã, que ela chegou de noite, né? Logo de manhã cedo ligou um doutor, né? Falando que era doutor, que minha mãe estava com uma hemorragia interna e que precisava fazer dois exames que o SUS não cobria, que tinha que ser urgente, senão ela viria a óbito. E aí pediu 1.650. Aí na hora a gente transferiu, né? Fez o PIX. Aí ele pediu o PIX ainda. Ele falou, não, manda o PIX. E não foi nem transferência, foi PIX. Para você ver como eles são espertos, né? Porque PIX você não tem como pegar de volta. E o que ele dizia para a senhora convenceu? A senhora fez a senhora acreditar que ele de fato era o médico que estava acompanhando? Convenceu. Porque é a mesma coisa que está falando com o médico mesmo. É gente instruída, estudada, não fala uma palavrinha errada. A conversa entre ela e o estelionatário está gravada até agora no celular da dona Rosimeire. No dela e no de pelo menos outros 10 familiares de pacientes que também estão na UTI do auxiliador e que caíram neste mesmo golpe. Todos que estavam lá, falavam pela mesma boca, mostravam até a mensagem, com o nome, a conta, ele mandava o número da conta, tudinho, banco, Itaú, tudinho. Marcadinho certinho. Uma quadrilha, uma quadrilha. Eles conseguem pegar os dados da pessoa, o telefone, o nome da pessoa, o que a pessoa tem, tudo. E aí eles ligam para os familiares. Os familiares estão desesperados. Na hora da emoção, da fragilidade, acaba fazendo. Faz. Quem não faz? Se você não tem, você vai procurar arrumar e vai mandar. E se você tem, você manda na hora. Manda, não tem jeito. Foi o marido da dona Rosimeire quem fez o PIX no valor de R$ 1.650 ao golpista. A gente não pensa, né? Porque é tipo assim, essa minha sogra já mora com a gente, acho que uns 25 anos. Então já faz tempo que já passou de sogra para a mãe, né? Para mim, né? Tempo que cuidou de mim, né? Tempo todo, né? E não tem como. Assim, pela situação que eu vi ela saindo de Santa Rita, né? Já entubada e tudo. A gente já tinha, assim, já até um... Assim, uma coisa ruim no coração, né? Dela não voltar para Santa Rita, né? Bem, né? Então não adianta. Chegou na hora ali da emoção, a gente deposita mesmo, né? Na hora de colocar em prática um golpe de estelionatário, os bandidos não precisam de nenhum tipo de armamento. Na realidade, a arma utilizada é essa daqui, um celular com acesso à internet. É por meio do envio de mensagens pelo WhatsApp ou até mesmo de ligações telefônicas que esses golpistas, e com muito poder de persuasão e convencimento, acabam enganando as vítimas que tem algum familiar internado no Hospital Auxiliadora aqui em Três Lagoas. Vítimas têm relatado que os supostos médicos têm dados completos desses pacientes internados. Sabem o nome completo, data de nascimento e até que estão internados na UTI. A suspeita é que uma quadrilha esteja agindo por trás. De acordo com a assistente social do Hospital Auxiliadora, Claudilene dos Santos, a suspeita é de que uma quadrilha esteja agindo neste golpe. Não é a primeira vez que isso acontece, inclusive a gente recebeu relatos de Dourados e Pontapurã, que também não recebeu essa mesma ligação com pacientes internados em UTI, né? Se denomina por nome de médicos, inclusive não é nem faz parte do quadro clínico de médicos da nossa instituição. Então é muito persuasivo, é muito convencedor, pressiona os familiares que tem que ser imediatamente, porque tem horário para fazer os exames e que isso é primordial para a vida do paciente. Então a pessoa no desespero, em vez de entrar em contato com a gente primeiro, com a nossa equipe que eles têm acesso, eles acabam fazendo esse tipo de depósito e acabam tendo prejuízo aí. Em virtude da quantidade de vítimas em menos de dois dias, o Hospital Auxiliador emitiu uma nota esclarecendo que a instituição não pede dinheiro. O Hospital Auxiliador não entra em contato com nenhum familiar para essa finalidade de pedir dinheiro, mesmo porque todo o custeio do paciente é gratuito, pelo SUS. A gente fez o boletim todo dia, né? O Hospital Auxiliador. Para poder, assim mesmo já ter ciente que não tem o retorno, porque o pixel não tem, né? Esse daí como é automático, porém, de livre, espontânea vontade sua, você faz ali, né? Não tem como, né? Você pegar o retorno desse dinheiro. Mas assim, para as outras pessoas, né? Porque é complicado, né? O delegado regional da Polícia Civil, Ailton Pereira, faz o alerta. Aquele pedido do familiar para que deposite um dinheiro na conta dele, que ele está desesperado, que mudou o número do celular. É interessante que a pessoa que vai favorecer o parente, a suposta vítima, ela já ligue para esse parente, né? Saber se realmente é ele que está pedindo aquele valor, aquele valor de emergência ali na hora. Porque muitas vezes ela não se atenta para esse fim, deposita aí na conta do malandro. A orientação é manter a calma a receber uma mensagem como essa. E o primeiro passo é checar a informação diretamente no hospital. Mas em casos como o do seu Ademilson e da dona Rosimeire, registrar o boletim de ocorrência é fundamental para que a polícia inicie as investigações e consiga romper as atividades criminosas. E o primeiro passo é que a polícia inicie as investigações.